rapaz estou em carapó em carapó aqui em madrugou do sul fazendo esse vídeo na casa do meu amigo aqui cara não sei porquê de que né aonde a gente chega eles querem preparar meio monte de coisa pra gente que é essa carne que é para com isso cara essa carne coisa nenhuma não rapaz eu sou assim meio doidão assim eu não gosto de carne não rapaz as carnes aí as carnes doce aí aqui ó aqui agora dourados né que glória dourado que rapaz agora dourado não é carapó que as coisas tudo brincadeira né pessoal dando risada de mim também tô em bom louco aí a clé a o que que é isso eu credo governo federal sei lá o que que é eu sei lá o que que é creio creio ou não sei que é o que que é